Fala, fala tripulação, tudo bom? Bem-vindo ao canal do Aedo Imóveis e olha, hoje eu vim trazer novidade, exclusividade da Econ, é isso mesmo. Você já me viu aqui nesse projeto, nesse plantão, com o Flix, que foi um lançamento, um sucesso. Tenho poucas unidades, então, você que não conseguiu o seu Flix, pode me chamar. Tivemos também o lançamento do Pix, do Show e agora a novidade, o novo lançamento Econ, que é o Inove. Gente, não tem nada melhor na região. É isso mesmo, você que sempre seguiu aqui o meu canal sabe como eu sou apaixonado por essa construtora, como os projetos são de qualidade, já tive muitas oportunidades de realizar vários sonhos com vocês e não poderia ser diferente agora. Agora, aqui nós temos apartamento com opção de sacada, opção de vaga, lazer completo. Você está do lado, do lado do Shopping Interlagos, é isso mesmo. Sete minutos da Marginal Pinheiros, da Avenida Interlagos, do Sesc. Gente, Sesc Interlagos, tudo o que você precisa está aqui na região. E olha, vou te dizer mais, análise de crédito totalmente gratuita. Quando você me chama com o número que está passando aqui, eu faço sua análise, digo para você o poder de compra que você tem. Outra coisa, FGTS, eu consigo usar? Consegue. Por quê? Aqui é programa Minha Casa Minha Vida. É isso mesmo, é apartamento bom, de qualidade e que cabe com certeza no seu bolso. Chama o Aedo que eu te explico tudo, tudo o que você precisa saber. Ah, Edu, mas é só isso que você falou? Você sempre fala das ruas, fala que tem shopping perto, não sei o quê. Porque, gente, aqui você está muito do lado da estação. Você está nove minutos da estação Jurubatuba. É isso mesmo. Quatro minutos da Avenida Nossa Senhora do Sabará, tem o hospital do lado, o hospital Pedreira, o geral de Pedreira. Tem açaí atacadista, tem mercado, tem comércio, tem tudo. Então, chama que eu vou tirar todas as suas dúvidas, fazer a sua proposta e te ajudar a realizar esse sonho. Porque vocês sabem, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa.